Jean Yaman, em destaque, depois do seu encontro com os fãs na Espanha, também se tornou matéria em revistas da Itália, que falaram sobre o sucesso do ator turco, que estava deslumbrante. E eu conto para você todos os detalhes nesse vídeo, mas antes não esqueça de deixar aquele like especial, não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos então a uma matéria de uma revista italiana, Camensun, que falou sobre Jean Yaman e seu encontro com os fãs na Espanha. A matéria foi escrita por Irene Sangermano e vem com o título Jean Yaman encontra fãs na Espanha. O ator turco é deslumbrante. Jean Yaman chega à Espanha para conhecer seus fãs. As fotos na web mostram o ator turco com um look super sensual. Aqui estão os detalhes. Jean Yaman volta a se mostrar em público após os longos quatro meses de filmagem de Sandokan, a série de TV que em breve chegará a Rai 1. O ator turco voa para a Espanha, para Madri, onde organizou um novo encontro com seus fãs. E para essa ocasião, ele opta por um look sexy, que mostra seu físico esculpido pelos treinos intensos na academia. Aqui estão os detalhes. Seguindo com o artigo que agora fala sobre as filmagens de Sandokan, que foram concluídas após quatro meses. E Jean Yaman tem algum tempo para se dedicar aos fãs, antes de retornar ao set. Desta vez, no papel do inspetor-chefe, Francesco Demir, na terceira temporada de Viola como Mar. O drama com Yaman, no papel do famoso tigre da Malásia, chegará breve a Rai 1, um elenco excepcional, entre os quais se destacam os nomes de Ed Wells Twick, que fez Chunk Base, de Gossip Girl, e Alessandro Preziosi, que empresta o rosto a Iannes de Gomera. Entre tanto, Yaman decidiu reunir-se com seus apoiantes na Espanha, onde regressará em outubro, para receber um novo prêmio, com um dia em Madri, que foi invadido por fãs curiosos para ver novamente o encantador ator turco, depois de muito tempo. Dado que o fechamento repentino de sua conta no Instagram os levou a procurar informações sobre seu querido em outro lugar, sem qualquer segurança. Escusado será dizer que muitas pessoas estiveram presentes no evento, que publicaram fotos e vídeos do encontro com Yaman nas redes sociais, que lhes dirigiam palavras gentis e também falaram sobre seus projetos televisivos e de caridade. Lembramos de fato que Yaman criou há algum tempo a Associação de Yaman para Crianças, um esplêndido exemplo de caridade que levou a ajudar nos centros pediátricos de muitos hospitais. Jen Yaman, super sexy, o look para conhecer os fãs. Não é segredo que Jen Yaman é um dos homens mais charmosos que existe, mas depois de seu trabalho no set de Sandokan, parece que esse encanto se multiplicou. A dieta rigorosa e as longas horas de treino na academia, aliás, deixaram o ator turco ainda mais perfeito, assim como a volta ao look, com cabelos longos, o meio rabo de cavalo e aquela aura de mistério, que nos lembra tudo a época de Djundjevic, na novela Pássaro Madrugador. Para conhecer seus fãs em Madri, Jen escolheu um terno preto, composto por calças de alfaiataria e um colete, oversized vestido uma simples regata cinza, de modo a deixar seus braços tonificados e maciços, completamente expostos. Cabelos cabeldos, sorriso deslumbrante e alguns acessórios inevitáveis, como a chuva de finas correntes no pescoço e anéis nas mãos. As fotos e vídeos publicados pelos presentes nas redes sociais, nomeadamente no X, onde o nome de Jen Yaman voltou a viralizar em poucas horas. Mostram um ator em todo o seu esplendor. Agora, porém, seus apoiadores estão se perguntando quando a página do Instagram será reaberta e estão desabafando, desapontados porque Jen não parece disposto a falar diretamente com eles tão cedo. E assim termina mais um artigo publicado no dia de hoje, que li para vocês na íntegra. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!